Beleza? E aí? O garganta ainda tá ruim, não tava conseguindo nem falar Pessoal, semana a gente viajou Tô com uns vídeos aí pra soltar da viagem A gente foi pra Toronto Sexta-feira tirei o dia off Fomos pra Sand Banks Que tem um vídeo antigo aí Se vocês forem lá no Turistando Na minha playlist Turistando Vocês vão ver que tem um vídeo chamado Sand Banks Que é um parque nacional que tem em Ontário E a gente vai todo ano lá E tem uma praia, dunas, de passearia branca Tem até, como é que fala? Concha Você fica assim, pô Se você é um geólogo, deve ser ótimo Porque ali já deve ter sido o mar, né? Porque tem concha na parada E a areia é branca Então Temos, temos História Aí De lá a gente foi pra Toronto Ficou na casa dos amigos Bem em Toronto Foi na grande Toronto Que eles moram Que é Markham O nome da cidade E De lá a gente foi pra Niagara Falls Depois a gente passou um dia em Toronto Também Domingo a gente passou em Toronto Sábado a gente foi em Niagara E a gente foi com outra visão dessa vez A gente foi pra Toronto Com a visão De quem Supostamente iria morar lá Entendeu? A gente foi lá com amigos que moram lá Então tipo A gente foi com outra cara Outro visual agora Porque a primeira vez que a gente foi em Toronto Primeira e segunda vez a gente foi de turista A gente foi de Foi lá pra ver prédio Pra ver tirar foto A gente foi de turista A gente foi de tipo assim Vamos morar aqui Quando você pensa nisso Vamos morar aqui Você vai em supermercado Você vai ver o preço das coisas Você vai começar a ver Então Vamos pras diferenças Toronto, Montreal Assim De final de semana Tá? Ah o cara sabe tudo de Toronto Que foi lá e... Não Sem nada Tive lá um final de semana E conversei com esse meu amigo Que tá morando lá Beleza? Macra É Eu diria que a distância Pro centro de Toronto É a mesma Minha Agora pra Toronto Mas a diferença é enorme Porque Macra Já é dentro da cidade de Toronto Tipo assim A cidade que eu moro Ela ainda tá Ela ainda tá separada Por Fazendas Por 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 mato Entendeu? Não tem Não tem Prédio colado em mim ainda Lá em Macra Já tem prédio Já tem empresa Já dá pra trabalhar lá Então tem que ter um outro casal De amigo meu Que mora em Em Depois de Mississauga A cidade Eu até esqueço o nome Mas é depois de Mississauga E ele trabalha em Macra Então ele tem que pegar a estrada Todo dia pra Macra Então ele meio que cruza a cidade Então Vou dizer mais ou menos Macra Mandei muito chinês Muito Muito Supermercados Tem O nome em inglês E o nome em chinês Pra vocês terem ideia Como é que é Tudo lá Tudo Todos os sinais lá Tudo Não o sinal de rua Mas Todas as placas De mercado De comércio São Em inglês Em chinês E em chinês Então Mas a casa que eles moram Que eles estão morando agora É muito legal Eles agora vão se mudar Vão pra outra cidade Que também é a mesma distância Mais ou menos É que eles foram pra lá agora Alugar Agora eles venderam a casa aqui E vão comprar lá Então Eu consegui Comprar casa Aqui em Montreal Na área Quebec Não sei que é Quebec todo Mas minha área aqui Pra você comprar uma casa Você O cara bota um preço Olha lá 200 Não 300 mil uma casa Aí o cara Há uma negociação Tipo Você fica um ano Pra vender a casa Mais ou menos Fica um ano Pra vender a casa E nesse ano As pessoas vão Visitam Dão Propostas Tipo assim Eu pago 280 Eu pago Em Toronto É o contrário Em Toronto Você anuncia a casa 300 mil Abre a casa No sábado Pra visita Galera vai lá Na segunda A pessoa te manda As propostas E ganha Quem der a maior proposta 310 320 330 Tem até Esse amigo Eu tava falando Que teve uma casa Que vendeu por 120 mil A mais do que o Proposto Do que o primeiro valor E vende Tipo assim Se a casa passar 2 2 semanas Ou 1 mês Sem vender É porque tem alguma coisa Errada na casa E o cara tira O cara tira Pra não pegar mal O cara tira Do site de venda Então lá tá assim E lá encareceu bastante Então uma casa aqui Que vale 300 mil Lá tá valendo 420 Tá Então é A diferença é essa Só que O salário é mais alto Imposto é mais baixo Tira menos Do teu salário Que aqui Tira muito Do teu salário Muito Encargo Lá tira menos Encargo O salário é mais alto A gasolina é mais barata Agora Não tem Certas facilidades Que aqui tem Por exemplo Aqui O governo subsidia A creche Por exemplo Lá não Lá é tudo Privada Você vai ter que pagar A creche Lá Claro que De repente No final Lá no Imposto de renda Eles te retornam Uma coisa Mas você tem que pagar Outra coisa Trem Lá É mais caro Aqui por exemplo Meu trem aqui Eu pagaria por mês Uns 100 100 dólares Por mês Pra ter o trem Tem direito A usar o trem Pra ir pra Montreal Nesse Lá em Em Toronto Ele pagava 300 dólares Por mês Então É caro o trem E carro lá É muito trânsito Lá tem muito trânsito A diferença Daqui pra lá É o seguinte É que tem o trânsito Pontual Ah Na entrada da ponte É o inferno Mas depois que você Passou a entrada da ponte Você entrou na ponte Não tem trânsito Entendeu? Ah Tem um pouquinho de trânsito Ali no centro Não é trânsito É tipo assim Anda devagar Entendeu? Lá em Toronto Tem uma peculiaridade Que eu achei engraçado Minha esposa também viu isso Você tá a 120 na estrada De repente para Para zero Aí tu Caraca Aí tu freia Tem muito acidente Já vi que o pessoal Lá eles dirigem Tipo assim Cinco carros de distância Do outro Eu já notei Que tem esse tipo De acidente lá De repente para Pum zero Aí você fica parado Tipo Menos de um minuto Você fica parado Aí de repente Começa a andar de novo De repente 120 de novo Aí lá na frente Pá zero Aí você não entende Por que Você fala Mas por que Porque no final Você não viu nenhum acidente Você não viu Nada Nenhuma entrada Nenhuma obra Nada Nada Simplesmente acontece Não sei Se o pessoal É meio exagerado Em frear Aí dá aquela freada Desesperada E todo mundo Começa a frear Fica zero No final Não sei Mas é muita quantidade De carro O jade carro lá É muito maior Que aqui em Montreal Então tem muito mais Tranças É mais É mais chato Inclusive no centro Não no centro Tipo na prefeitura Ali assim Estava tranquilo Tranças tranquilo Mas assim Mais na área turística Tipo lá na CN Tower Aí naquela Na área que beira É No centro CN Tower Mas onde beira O lago Ali é meio confuso Que passa um troller Lá Tipo um Trenzinho elétrico Também você não sabe Onde você entra Onde você vai Você tem que estar ligado Nas placas lá Tem lugar que você Não pode retornar Tem lugar que você Só pode ir Não pode entrar À esquerda Então até as coisas Mas a placa Tá dizendo que não pode Aí você não vai É Depois não Agora o clima da cidade Não tô fazendo crítica Nem falando mal Nem bem De nada Eu tô Comparando Tá Clima da cidade Eu achei que tem Clima de Miami Sabe É uma cidade Grande Mas não é tão grande Miami é grande Pra caramba Mas A cara dele Quando você vai chegando Assim Vocês vão ver no vídeo Eu vou botar Eu vou Vou ver se eu consigo botar Você vai chegando Na cidade Você vai vendo Aqueles prédios Super modernos Sabe De vidro Tipo Miami Entrando em Miami Sabe E Isso dá uma cara De praia de praia De carro De carro A ideia Em 53 dólares 3 dólares pra ficar lá 2 horas passear, andar, tal tem um deckzinho, até é engraçado que ontem eu vi um da Globo um especial, parece que fizeram me mandaram pelo Twitter um videozinho que parece que é Bom Dia Brasil, sei lá o Jornal Hoje fez sobre Toronto, e é mais ou menos isso aí eu andei pela pela orla, a gente andou pela orla e tal as crianças brincaram, parquinho negócio de água pra se molhar, tava calor e tal e uns clarões de praia, tipo areia feita pelo homem, nada natural ali, mas o lago que é o lago cristalino então tipo assim, pô é isso que eu não entendo, quer dizer, eu entendo a baía de Guanabara, tá sem falar mal vai de Guanabara é uma baía, o que que é uma baía? é um lugar aberto, é tipo um buraco pra dentro da terra que é aberto ao mar então o mar entra e sai, entra e sai ou seja, tem um fluxo de água ali, o lago o que que é o lago? o lago é um negócio fechado que recebe um rio vários rios e sai um outro rio, vários rios dele né, ele tá ali numa área que acumulou água né você tem uma cidade grande do lado e não polui aquela porcaria por quê? porque eles tratam a água cacete entendeu? e é que está ali na água então os caras eu imagino os caras na olimpíada vão entender como é que como é que se faz o boat, né como é que vai fazer lá os barcos lá é diferente, cara eu vi os caras fazendo lá no lago ontário putz, que diferença, sabe então, bom voltando a aqui então tem um clima de praia não é praia mas tem um clima de praia tem um clima de cidade grande mas leve tipo Miami que é diferente de por exemplo de Nova York Nova York ela é pesada, sabe aquela cidade de ferro, sabe de aço ela é pesadona muita viga de aço você vê aquelas paradas aparentes já Toronto não Toronto é aquele aquele sementinho branquinho, sabe um cimento bem clarinho aqueles vidros bem leve que nem bem parecido com Miami então moraria lá? talvez no futuro sim talvez no futuro sim por enquanto não por enquanto eu gosto daqui assim como é que eu gosto eu gosto daqui e gosto de lá mas eu ainda eu acho que aqui ainda tá ainda tá precisando de muita coisa eu vejo que Montreal tá se modernizando de uns anos pra cá mudou bastante a cidade quando eu cheguei aqui eu levei um susto que eu falei pô, o que que é isso que sabe primeiro mundo não parece o primeiro mundo isso aí tá parecendo tem lugares aqui que parece tipo subúrbio do Rio de Janeiro e aí você você fica meio assim meio assustado pô, o que que eu fiz mas a cidade ela tem um clima legal as pessoas são pra frente as pessoas são gente boa então eu não tenho o que reclamar de Montreal sabe o pessoal é jovem o pessoal gosta de sair mas a cidade ainda é muito concretão sabe cimentão paredão de cimento talvez por causa da quantidade de neve quantidade de frio aqui em Toronto também tem mas tem menos neve que aqui lá também faz frio pra caramba mas tem menos neve que aqui então talvez lá eles consigam fazer uma coisa mais leve aqui tem que ser meio que bunker sabe então a você se sente meio no começo quando eu cheguei em Montreal eu falo pô, a gente mora num bunker de concreto depois você entende e você vê que agora tá modernizando com novos materiais e tal entrando no mercado os caras tão construindo prédios mais modernos mais eficientes e mais leves então você vê que Montreal tá mudando muito se pudesse fazer um time lapse quando eu cheguei até hoje a diferença é enorme eu sei porque pô eu analisei mas eu não tenho vídeos disso mas é interessante ver essa mudança mas ao mesmo tempo se tiver um emprego bom lá cara eu não sei eu não sou apegado mais a lugar entendeu não sou mais aquele negócio em céu do Brasil a gente não é não é daqui a gente não nasceu aqui meus filhos nasceram aqui mas eu e minha esposa a gente não é daqui a gente não se sente daqui apesar da gente se sentir bem aqui a gente não é daqui a gente vai ser sempre o português da padaria mas eu também não tô apegado aqui porque se eu não sou daqui eu posso ser de qualquer outro lugar entendeu então posso ir pra Toronto posso ir pra Vancouver sei lá e o pior que a gente tava conversando sobre isso até o próximo vídeo é que depois que você sai do Brasil você não é mais do lugar que você tá e também você não é mais do Brasil esse é um outro vídeo que já tá longo esse depois a gente conversa mais falou fiquem com Deus um abraço sucesso fui